Estamos de volta com o programa da comunidade, a gente já volta a essa edição para falar aí da resposta da Manaus Ambiental. Nós noticiamos hoje, tenta resgatar as imagens rapidinho aí por favor, Gesiel e Cris. Nós noticiamos ainda há pouco essa denúncia lá do Armando Mendes, não foi isso Ingrid? Amazonino Mendes, desculpe, Amazonino Mendes lá no mutirão que estão sem água desde domingo. Nós trouxemos essa resposta, essa denúncia da comunidade para vocês, falando também, relembrando o caso de ontem lá do Morro da Preguiça, onde nós obtivemos a resposta da Manaus Ambiental já no finalzinho do programa de ontem, trouxemos para os moradores lá do Morro da Preguiça e informamos que a Manaus Ambiental ia mandar uma equipe técnica lá e hoje de manhã entramos em contato, ninguém foi. Com relação ao Amazonino Mendes, ao mutirão, a gente acabou de receber a nota da Manaus Ambiental e eles disseram que tem uma equipe técnica no local realizando serviços de melhoria para regularização do abastecimento de água aí nas ruas em que foram objeto da denúncia. E enquanto isso, enquanto o serviço de manutenção estiver sendo realizado, a concessionária Manaus Ambiental vai atender a comunidade e a população com fornecimento de água por meio de carro-pipa nessas ruas. Volta para mim aqui só para eu ver o nome das ruas rapidinho, TP, volta um pouquinho TP para eu poder ver o nome das ruas. Então atenção você que mora nas ruas, atenção você que mora nas ruas 44, rua B, 49B e na rua C, que fica no Amazonino Mendes, vai ter carro-pipa da Manaus Ambiental para fazer o atendimento de água até a equipe técnica resolver o abastecimento para que as águas, para que a água volte até as torneiras. 12 horas, 18 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Vamos trazer agora a denúncia de polícia, você que tem do outro lado. Imagina que você está numa padaria e nessa padaria você está lá fazendo seu lanche, fazendo sua refeição, todo mundo faz isso aqui no estado, o Amazonas tem esse hábito, o amazonense tem esse hábito e de repente entram assaltantes nessa padaria. Todo mundo sabe que não tem que reagir, né? Todo mundo já pensa que não tem que reagir, já se condiciona a não reagir. Mas tem gente que já viu de tudo na vida, já passou por tanto sofrimento na vida, que não sabe mais como reagir a um ato agressivo como esse. E infelizmente acaba tentando sair desse ato e corre. Foi o que aconteceu com um idoso de 60 anos, ele foi morto com um tiro na noite de ontem, durante um assalto na padaria. E infelizmente ele foi tentar correr do assalto e levou o tiro pelas costas. Uma covardia que a gente traz agora aqui na tela do programa. 12h19, solta pra mim. Roberto Rodrigues, de 60 anos, foi morto na noite desta quinta-feira, após ser atingido por um tiro nas costas, em um assalto, no Nova Cidade, Zona Norte da capital, na rua Lison, com a Avenida Nepal. Foi por volta das 7h da noite que dois homens e uma moto chegaram nesta padaria, entraram, anunciaram o assalto. E além deles tirarem a vida do senhor, eles também roubaram uma quantia de 400 reais. Eles abordaram de uma forma muito tosca, muito bruta mesmo, solicitando dinheiro, solicitando bolsas, celulares. E o senhor Roberto, por ser um senhor de idade, ele ficou meio nervoso, ele tentou correr. Aí o elemento também nervoso, acho que ele disparou pela costa do senhor e ele veio ao óbito. Durante o assalto, segundo este homem, que viu tudo do lado de fora e não quis se identificar, os funcionários do estabelecimento foram feitos reféns pelos assaltantes. E disse ainda que além da dupla, mais dois adolescentes podem estar envolvidos. Tinha mais dois na esquina. Eram quatro adolescentes, entre 16 e 18 anos. Entraram, renderam os funcionários e uma cliente que estava dentro. Provavelmente pegaram o rendimento que estava dentro, levaram os funcionários para o segundo andar, deixaram todos presos e efetuaram o disparo no senhor de idade. Roberto prestava serviço ao local e este vídeo do circuito interno da padaria vai ajudar a polícia na investigação do caso. Já separa logo esse vídeo para a gente. Separa as duas imagens, por favor, Cris e Gesiel. Coloca a imagem desses dois indivíduos que tiraram a vida de um senhor de 60 anos, que passou a vida inteira trabalhando, não precisava mais trabalhar, mas para ocupar a cabeça, para poder ser útil, para continuar sendo útil a esse mundo, resolveu trabalhar mesmo aposentado. E aí vieram dois inúteis, duas pessoas tristes, amarguradas, sem objetivo na vida, a não ser tirar a alegria das pessoas e resolveram tirar o dinheiro dos donos dessa padaria. E com ele, a vida desse senhor, que acabou morrendo com um tiro nas costas. Duas pessoas covardes, duas pessoas que precisam ser lembradas a todo momento o valor da vida. E quem está vendo essas imagens agora e conhece essas duas pessoas, vai saber identificá-las, mesmo que elas estejam usando o boné, para não aparecer na imagem do circuito interno. Essa aqui está de cara limpa, segura essa imagem aí. Volta um pouquinho, por favor. Você que está aí do outro lado, que sabe quem é esse menino, esse indivíduo, esse cidadão, essa pessoa, que junto com aquele outro de boné, tirou a vida de um homem de 60 anos, que passou a vida inteira trabalhando para sustentar a família, lutando para poder sobreviver nesse mundo complicado de se viver. E esse aí, truculento, sem pai nem mãe, porque se ele tivesse pai ou tivesse mãe, não tratava o idoso desse jeito. Esse aqui, truculento, nervoso, violento, agressivo, que ameaçou a vida e tirou a vida desse homem de 60 anos. Esses dois estão sendo procurados pela polícia. Esses dois homens, dois homens tristes, dois homens amargurais, eu não vou chamar mais de menino, nem de adolescente, nem de nada, porque eles devem ser, conforme eles disseram aí, devem ter uns 18 anos já, já devem ser maior de idade. E eu espero que seja maior de idade para poder responder o processo criminal. E não responder só uma medida, só ser punido com uma medida sócio-educativa, que eu acho que não é suficiente. Eles têm que cumprir uma pena. Eles devem ser presos. Eles devem experimentar o que é, ter a liberdade deles. Tirada deles. Porque eles tiraram a vida de um homem. Tiraram o ganha-pão de outra pessoa, que é o dono da padaria. Ameaçaram clientes e funcionários. Por causa do... Eu não tenho nem medo de dizer, eu não tenho dúvida que é o uso de entorpecente. Eu não tenho nem dúvida. Porque ninguém entra para assaltar uma padaria, para pegar 400 reais, achando que vai resolver os problemas da vida dele. E é mais, pai de família não vai fazer isso. Com certeza absoluta é gente que está aí querendo saciar a sua vontade de usar entorpecente, sua vontade de usar droga, e acabou tirando a vida de uma pessoa. São 12 horas e 23 minutos e a gente espera francamente que esses dois sejam identificados o mais rápido possível. E quanto à família do homem que foi morto nesse fato lamentável, nossos sentimentos e nosso sofrimento junto com vocês. Porque toda vez que uma pessoa é morta, a gente sofre junto. Porque é bom que todo mundo morra de idade, bem velhinho, na hora certa, com a família ao redor, e não morrer desse jeito. Esse jeito não é para ninguém morrer. 12 horas e 24 minutos, você que está do outro lado acompanhando o programa da comunidade, a gente segue com a nossa ronda policial, dessa vez falando de uma ação da Secretaria de Segurança Pública. A Secretaria de Segurança Pública promoveu uma ação para prender assaltantes especializados em assaltar transporte coletivo, transporte público, uma quadrilha foi presa e principalmente pessoas também envolvidas com o tráfico de drogas. É destaque de polícia que a gente coloca agora na tela para você. É isso mesmo, foi durante a Operação Trânsito Seguro aqui na Zona Leste de Manaus que a polícia prendeu quatro homens e realizou a apreensão de dois adolescentes envolvidos em roubos e tráfico de drogas aqui na área da Zona Leste da capital, em específico no bairro Jorge Teixeira. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública aqui do Amazonas, os jovens eram especializados em assaltar pessoas em paradas de ônibus e também os usuários do transporte público e privado. Eles assaltavam até os micro-ônibus que fazem o transporte de passageiros para o Distrito Industriais. Os trabalhadores que muitas das vezes saem durante a madrugada para ir ao trabalho e eram vítimas do grupo, só que hoje a polícia, durante a estação, realizou a prisão e a apreensão deles. Nós vamos conversar com o secretário de operações da SSP, Orlando Amaral, que conduziu a operação que terminou na prisão deste grupo. O delegado era considerado de alta periculosidade aqui na área, secretário? Essa é mais uma das operações que vem sendo desencadeadas pela Secretaria de Segurança. Essa é a denominada Operação Transporte Seguro, um pouco diferente das primeiras, que inclui tanto o transporte urbano como também o transporte de fretamento, que estavam sendo abordados lá no Jorge Terceiro e adjacências. Essa operação do transporte de fretamento também foi direcionada para o transporte urbano ao amanhecer do dia. As abordagens do transporte de fretamento começam às 12 horas da manhã e quando vai amanhecendo o dia já começam as abordagens ao transporte coletivo. E no local, no lancho à madrugada, recebemos informações de transeuntes, de pessoas que estavam em pontos de ônibus, dando conta da atuação de uma dupla, estavam numa motocicleta preta, fazendo assaltos, utilizando facas. Para a falta de sorte deles, eles acabaram se deparando com uma das nossas equipes. Fizemos abordagens, verificamos que a moto era uma moto roubada e a partir daí a sua operação teve uma continuidade e efetuamos uma prisão de seis pessoas dentro da residência, onde apreendemos também uma boa quantidade de drogas de vários tipos. Certo. Essas pessoas que o secretário citou aí é o Gerdan Guimarães da Gama, o André da Silva, o Matheus Oliveira, este que aparece entrando na viatura, e o Willerson Sodré, que inclusive, segundo os policiais, ele está aniversariando hoje. Agora, secretário, o que a gente percebe aqui é muita droga, o material, inclusive eles usavam aí a balaclava, que é um instrumento usado pelos policiais, e também até uma peruca. Tudo isso era utilizado durante os assaltos aí do grupo? Exatamente. Foi apurado aí que alguns deles já respondem por roubo, então eles utilizam, principalmente nas paradas de ônibus, alguns objetos, como as toucas, para encobrir o rosto e dificultar a identificação através de uma câmera, de algum estabelecimento comercial ou do próprio transporte coletivo. Muito obrigado ao secretário de operações da SSP, Orlando Amaral. Além da motocicleta, da droga, 250 reais foram apreendidos e o grupo foi trazido para o 30º DIP, eles vão responder aí, os maiores, né? Os quatro homens vão responder por tráfico de drogas, associação criminosa e também corrupção de menor, e os dois adolescentes serão levados para a delegacia especializada em apuração de atos infracionais. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Juscelio Paiva. Parabéns ao aniversariante. Parabéns ao aniversariante. Vai comemorar com os amigos na cadeia agora, né? Felicidades. Aí, sabe o que você faz nesse dia? Peça a Deus uma mudança na sua vida. Peça a Deus para que você saia dessa criminalidade, para que no aniversário do ano que vem, se você estiver numa liberdade provisória ou coisa parecida, você possa ter uma vida diferente. Que comemorar o aniversário preso não deve ser bom, não, né? 12 horas e 28 minutos, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Essa freada significa que a gente tem dica especial para você que está aí do outro lado. Fica ligado que a gente tem show de bola de dica para você, que é qualidade de vida e dica especial só aqui no programa. Vem cá. Olha só, para acabar com as dores nas pernas, aquela sensação de peso e cansaço provocadas pelas varizes, você precisa do novo varicel. Com apenas um comprimido ao dia do novo varicel, você se livra das dores, sensação de peso e cansaço nas pernas provocadas pelas varizes. Varicel alivia os desconfortos provocados pelas hemorroidas também. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu trabalhava muito sentada, trabalhava em sala de audiência. Às vezes a audiência é muito demorada. Como eu sofria de varizes, eu sentia muitas dores nas pernas. Na hora de levantar era aquele peso. Eu tinha visto a propaganda do varicel na TV. Resolvi tomar. E não é que melhorou mesmo. As dores sanaram, voltei à minha atividade normal. E hoje sou outra pessoa. Viu só? Varicel acaba com as dores. E para ter resultados ainda mais rápidos, associe o novo varicel comprimidos ao varicel creme. Varicel creme está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias Angélica e Farmabem. Ao chegar à farmácia, exija varicel. Você que tem do outro lado, são 12 horas e 30 minutos. A gente vai para um rápido intervalo. Já, já a gente está de volta. Um grande beijo para quem? Um beijo para o Fábio Laranjeiras, que está assistindo o programa. Beijo, Fábio. Obrigada pela audiência, mas não sai daí não, que daqui a pouco a gente está de volta.